Olá meus amados, hoje é dia 23 de agosto e é com alegria que nós estamos aqui no nosso projeto Diário Espiritual da Fé, acompanhando o livro Imitação de Cristo. E hoje nós vamos terminar o capítulo 2 com a oração do finalzinho do capítulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Espírito Santo conosco. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração, Pai eterno, ofereço a vossa honra e glória e pela minha salvação e de todo o gênero humano o mistério da apresentação de vosso Filho no templo e da purificação de sua Imaculada Mãe. Esta oração é muito bonita porque nos recorda. a apresentação do menino Jesus no templo. Olha o nível de humildade de Nossa Senhora, de São José e de Jesus. Olha a obediência deles. Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele não precisava ser apresentado no templo. Porque ele está se apresentando para Deus mesmo. É o Filho dele se apresentando para Ele. E oferecendo o sacrifício. No entanto, São José e Nossa Senhora, num ato extremo de humildade, de humildade, se humilham diante de Deus e vão até Deus oferecer Deus. Olha que coisa linda. Que humildade. Eles não precisavam disso. Eles poderiam muito bem ter dito. Ah, esse daqui é o Filho de Deus. Ele não precisa ser oferecido no templo. Vai oferecer Deus para Deus? Mas eles foram para mostrar que queriam ser obedientes às leis. Que Jesus Cristo viveria em tudo como foi um ser humano. Inclusive, nos sacrifícios, nas apresentações, na presença dele no templo. Que bonito. E com essa reflexão, o autor nos diz, né? Dá-nos grande humildade e obediência. Grande humildade e obediência. Que nós sejamos humildes. A exemplo de Maria José e do pequeno Jesus. Que foi apresentado no templo, né? A verdadeira humildade e pouca estima de mim mesmo. E uma perfeita obediência aos vossos divinos mandamentos e santas inspirações. Nós concluímos o capítulo 2 pedindo que o Senhor nos faça humildes e obedientes. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.